Voltamos nós com Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, no seu segundo bloco, e perguntamos a Letícia. Essa prova é começar por Letícia, não é? Então, Letícia, a prova de hoje, nós estávamos conversando aqui no intervalo que vocês haviam resolvido com a professora Maria, não é? A prova do ano passado. A prova do ano passado foi, e esse ano, a estrutura foi exatamente igual, não exatamente, algumas mudanças, óbvio, mas a estrutura toda dela foi igual a do ano passado, sem tirar nem pouco. Isso é interessante porque dá segurança ao aluno, né? Quando ele pega a prova, o fera diz, bom, eu vi tudo isso aqui, não é? Aí vocês já começam a prova muito mais tranquilo, não é? Achou isso também, Maria Eduarda? Achei, achei. Ninguém chama Maria Eduarda, chama Duda e pronto. Ela nem sabe o que é Maria Eduarda, não é? Às vezes. E aí, Duda? A mesma coisa, assim, um texto, depois um texto publicitário, mostrando assim... No ano passado também era um texto publicitário, né? Era um texto... O texto de abertura é mais denotativo, né? Tudo ele é da esfera científica. É, aí mostrando assim as ideias do texto... É... A parte semântica também. Isso, a parte semântica. Que é muito forte. A estrutura do SSA 3 também foi assim, não é? Também seguiu essa mesma linha. E Eduarda, puro, não é? Foi o que achou. Exatamente igual. Não deu pra ter dificuldade. Eles usaram bem mais a parte semântica, a parte de interpretação, do que a parte de gramática. Você teve muito pouco de gramática essa prova. Gramática só um ou outro aspecto, não é? E aí, Maria? Professora, não é? Com relação à distribuição, com tudo isso, você acha que manteve-se a tradição? Manteve-se, manteve a tradição. E uma coisa que é interessante. Porque quando a gente pega os conteúdos da UPE, então, por exemplo, sintaxe de regência, de concordância, então, o que foi que eu fiz? Vou trazer questões mais difíceis. Peguei questões da UPE e trouxe para trabalhar com os meninos. Então, há duas semanas que o Colégio Boa Viagem vem fazendo essa revisão em cima do seriado. Então, trabalhei com provas do SSA, primeira fase, anteriores, e trabalhei com provas de segundo ano. É, isso é muito bom. Então, peguei questões, por exemplo, na semana passada eu peguei uma questão de concordância que foi aplicada na prova do segundo ano. Peguei uma questão de crase. Então, para mostrar aos alunos como essas questões, esses tópicos, podem ser cobrados nas provas, na prova do primeiro ano. Então, a prova, professor, uma coisa que eu estava fazendo a revisão com eles quinta-feira, e o texto, eu disse, gente, é fundamental quando você pega uma prova da UPE, que você olhe o título e que você veja a fonte, onde esse texto circulou. E o texto do ano passado foi exatamente uma esfera científica, que é o mesmo deste ano. Eu acho fundamental, porque isso já facilita para o aluno, vestibulando, quando for ler o texto, entender. Porque eles trazem uma linguagem que mesmo as pessoas não dominem esses conteúdos, mas que eles entendam, eles entendam o que o texto está abordando. Então, o texto era sobre como combater a fome no Brasil com insetos, é ideia extrema, dizem cientistas. Então, eles cobravam, por exemplo, a solução mais adequada para o problema da fome, ou seja, a ideia que predomina, a ideia que está sendo defendida no texto. Aí, a segunda, as estratégias de construção do texto. Quando eu peguei a prova com o aluno da nossa, Marília, eu fiz a prova estrutura do ano passado. Mas isso é aquela história, a prova tem um perfil, bem definido, e trabalhamos em cima desse perfil. Está tudo certo. Excelente isso. Não há erro nisso. Maravilhoso. E eu lembro que também tinha a questão 3 e a questão 4 semântica, ou seja, destacavam trechos do texto. Então, o aluno tinha que voltar, ou seja, não é uma gramática fora de um contexto. Eu acho isso fundamental. Aí vinha a sexta questão, não, desculpe, a quinta, recursos linguísticos, a retomada de trechos do texto. Aí a sexta, aspectos gramaticais, aí abordavam marcas de formalidade ou informalidade, concordância. Achei interessante essa questão que eles fazem de concordância, não diretamente, não é? A forma como o verbo está flexionado para concordar com o sujeito, ou seja, é a língua em uso. É isso. Outro, valor semântico da expressão, a substituição de existir por haver. Olha a concordância, mas eles não fazem diretamente. Perfeito. Não é a regra pela regra. Não é a regra pela regra. A sétima foi um texto publicitário sobre a questão da água, que tinha a função conativa. Pode continuar. Posso continuar. Igor só está dando um sinalzinho ali do tempo, mas está tudo certo. Uma coisa que me chamou a atenção nesse texto publicitário é que ele fala da função conativa, mas falando da questão da função persuasiva. Sim. Que a função conativa tem essa função. Aí puxa o modo imperativo, né? Exatamente. Os verbos é interessante. E por último, professor, aquela questão de relações lógicos semânticas que a UPE, ela é tradicional. Questões referentes a conjunções. É isso. Mas não é a questão. Essa conjunção é temporal? Essa conjunção é condicional? Não. É a função dela no texto. Muito bom. Muito bem. Excelente. Então isso prova que o nosso trabalho... Então, das oito questões de língua portuguesa, não é? Vamos contestar. Agora, as quatro de literatura... A gente vai discutir agora, né? A gente vai discutir. A gente vai voltar no próximo bloco. Certíssimo. Até já. Voltamos com literatura brasileira já já. Tchau, tchau.